Música 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 Aqui toca na cena tosse numa pique campeonça Daô, toca na minha tupamba, toca na minha pôlova Daqui toca na cena tosse numa pique campeonça Daô, toca na minha tupamba, toca na minha pôlova E o rei na futeu de novo, tá e vedendo com o peixão Daqui mare te face mii, dar când se juca timurii ale Daô, vei na futeu de novo, tá e vedendo com o peixão Daqui mare te face mii, dar lume luca trela Ale de la delo Tchau, tchau 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 Tchau